Oi, meus anjinhos pesados! Tudo bom? Eu sou a Janely Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Demorei, mas finalmente cheguei a conseguir. Eu acho que eu vou conseguir gravar esse vídeo. Estou aqui de roupão porque vamos testar maquia... Gente, meu Deus, que loucura! Vamos testar lookinhos da Shein. Confesso que está faltando duas peças, gente. Eu não achei. Encanto nenhum. Já usei, já desusei. É, gente, é isso aí. Não me enxuguem. Deixa o like, me segue lá no Instagram se você quiser ficar perto de mim e quiser me conhecer mais. Se você chegou nesse vídeo por acaso, vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo e tá aparecendo aí pra vocês na tela. Eu vou me deixar de conversa e vamos testar porque eu sei que você tá aqui pra ver o sucesso do corpo da gata. Vamos lá! Vários pacotinhos da Shein. Eu vou começar com top e short e depois eu boto os vestidos, beleza? Primeiro que eu vou testar é esse shortinho. Vai estar aparecendo sempre aí a foto pra vocês. Eu já vesti, gente, isso aqui só pra vocês verem como é que fica no corpo. Pra mim não é surpresa nenhuma. Só tem um item que eu não provei ainda. O resto eu já provei todos. O top que vamos vestir é esse que eu já sei que não dá porque, gente, olha a minha cabeça. Eu pedi XSPP. Eu não sei onde eu tava com a cabeça pra pedir esse tamanho, sinceramente. e eu não sei. Olha isso aqui. O short ficou incrível. Eu vou pedir mais desse shortinho. Eu pensei... Eu não tinha ideia de que ia ficar assim tão lindo no corpo. Mas ficou. Ele veste super bem. Super confortável. Ele é bem curtinho, ó. Os próximos eu vou pedir... Esse aqui é qual número é assim? Nem sei. E é P. Eu vou pedir M. porque fica mais confortável aqui e ele vai ficar um pouquinho maior e mais soltinho porque ele tá bem agarradinho na pele. Assim que veste, ele é daquele tecido que assim que veste que lava, na verdade, fica apertadinho e depois você vai usando ele vai folgando. De 0 a 10, eu vou dar 10. No vídeo de comprinha assim que eu olhei eu dei nota 8, eu acredito. Mas no corpo, conforto, tudo. Eu já lavei duas vezes e ele ainda tá incrível. E vamos para o top, gente. O que é isso? Primeiro, ele é transparente. Não sei se vocês conseguem. ver o meu peito tá no sul, no norte, né? Somos mamãe, amamentamos. E o peito é isso mesmo, é pelengado. O top é bom, né? O tecido é ok. É um canelado bem fininho, ó. Mas é uma cor muito bonita. Só que eu errei no tamanho, gente. Não tem nada a ver. Eu realmente errei no tamanho. Olha isso. Ficou bem pequenininho. Meu pai da glória. Ah, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar ele pra treinar. E eu vou usar ele sempre assim, com essa parte dobradinha. Porque acredito eu que se eu cortar, ele vai se desmanchar todinho. Se eu não tivesse escolhido um número pequeno, eu daria nove pra esse top. Acho que continua com a mesma nota. Próximo top é esse daqui dos Estados Unidos, que eu amei. Dez de dez pra esse top. Ele é perfeito. Ele é levemente transparente, mas ele é gostoso. Também já usei, já lavei. Não aconteceu nada. E olha como ficou maravilhoso. Ele gruda bem certinho na pele. Ele dá uma sustentaçãozinha no seio, né? Não é aquele top todo frouxo. E eu amei, gente. Amei real. Oficial dez de dez. O próximo top que eu vou vestir, esse aqui, eu vou logo dizendo a vocês, ele tá bem apertado, porque também eu tive a imaturidade de pedir XS, que é o PP. Porque ele é um conselheiro, eu fiquei com medo de ficar folgada. Gente, eu tô com a pele lá no caquinho, né? Ficou amassando todo o meu peito. Ai, a tristeza foi essa, mas eu vou botar no corpo pra vocês verem como é que fica. Olha isso. Tá muito apertado. Dá pra usar? Dá. Mas, eu, é desconfortável, sabe? Quem sabe eu usando ele vai folgando, né? Não sei. Mas, ó, eu achei que não vestiu bem no seio. Acredito que mesmo se eu tivesse comprado o número a mais também não iria vestir bem. Sabe por quê? Porque o decote dele é uma canoa e ele tem essa parte do bolso. Não sei se vocês conseguem entender. Ele não é abertinho aqui. Por isso que o peito, ele não encaixa bem. Vocês gostaram? Eu tô gostando mais do que era a primeira vez que eu vesti. Na primeira vez que eu vesti, eu tava de mau humor. Verdade é essa? Olha, ele ficou bem justinho no corpo, tá vendo? A minha intenção era essa, porque eu vi as meninas no comentário, eu sempre olhei os comentários, e que é muito importante, eu vi as meninas comentando que tinha ficado folgado, que era sem estrutura, que não parecia um conselheiro, justamente por isso, porque compraram um número exato, que era interessante comprar um número menor, pra ele ficar bem justinho no corpo. Foi o que eu fiz, pedi o PP, realmente ficou muito justinho. Olhando assim, vídeo, tá muito bonito. Acho que eu me arrependi. Eu acho que eu vou dar nove de dez, será? Tava na nota sete, mas agora eu tô olhando a vestir melhor, ajustei melhor, que eu sei, acho que eu vesti nas pressas. E é isso, não vou me desfazer, eu ia me desfazer, mas não vou. Gostei. E aí, o que vocês acharam? Eu tô esperando a nota de vocês, viu, gente? Pode dar nota de cada peça. Ah, gente, eu tenho esse bode aqui, eu vou deixar um vídeozinho aí pra vocês, eu testando. Talvez, ou se não, vocês corram lá pro Instagram, que é aquele bem cavado, que eu não tenho coragem de vestir aqui pra vocês no YouTube, porque, realmente, gente, eu acho muito, muito, me sinto confortável, eu ia usar, eu me sinto muito nua, sabe? Eu me sinto muito nua com ele, eu ainda não tenho coragem de usar, ele é bem cavadão atrás. Ó, a tela fica lá em cima, asa delta mesmo. Aí, eu não tenho coragem ainda de usar, eu não tô me sentindo tão confortável com o meu corpo. Talvez, se eu tivesse um pouquinho mais magra, aí eu usaria, mas, no momento, eu não consigo. Gente, como vestiu bem essa blusinha aqui, esse short, olha isso. Não tem nada a ver o estilo, mas, no meu corpo, ficou bem massa. Mais um top crop, esse aqui é o laranjinha. Gente, esse é o ano do laranja, eu vim, vistas no laranja. Esse aqui, eu já pedi também XP. Ô, XS, eu pedi um top cropped. E não é tão cropped, né, porque é mais, mais longo. Gente, eu amei. Eu não sei como é que eu posso chamar se é uma camisa, se é um top, eu não sei. Gente, eu achei perfeito. O tecido é incrível, como eu já falei. Vou dar 10 de 10. Ficou levemente transparente, mas eu vou usar com sufinha, claro. E eu vou comprar outras peças, gente. Sério, a cor é exatamente, ó. Ele assim, de perto, ele não parece, né, que fica transparente, mas ele fica levemente transparente. E eu amei, gente. A cor é linda, favoreceu. E assim, 10 de 10, o material também é perfeito, perfeito. Muito confortável, nem parece, que eu não sinto as costuras, eu não sinto aqui nada me apertar. Eu vou comprar mais cores desse daqui, porque eu amei, real, valeu muito a pena. Olha esse vestido, extremamente transparente, é uma malha muito gostosa, gente. É uma malha maravilhosa, maravilhosa. Só que tem um porém, ele é mega transparente. Eu achei um vestido lindo, dá pra usar. Agora sim, eu não sei se eu teria coragem de sair pra algum canto, assim, muito importante com ele, mas pra ir ali, né, tipo um sorvete, um passeiozinho ali, eu usaria, lógico, com um shortinho cor da pele, e um tomara que caia aqui, né, uma faixa, alguma coisa, de perto, como eu já disse a vocês, ó, ele não aparenta ser transparente, mas de longe você consegue ver, né, a minha calcinha, se bem que eu tô com a calcinha preta, né, mas mesmo assim, gente, ele marca o corpo ao extremo, ó, ele gruda na pele, então tem que estar bem em forma pra poder vestir esse vestido, ou não, ou se você se sentir bem, bem também, tudo ok, ó, eu achei lindo, tá vendo, na hora eu tinha dado, 8 de 10, agora eu dou 10 de 10 no corpo, opa, ficou lindo, vamos para o último, porque como eu falei pra vocês, eu não achei o azul, olha como marca o corpo, dá pra ver toda a minha barriga, até o meu umbigo, merecia um forrinho, né, mas já que não tem, mas eu só queria que não tivesse essa parte da minha barriga, se fosse aqui, ó, tirar essa parte daqui, eu sabia que eu ia mais vestido, só não dei mais, porque ele fica com a aparência do peito bem caído aqui, era pra ficar mais, eu não sei se regula ou não regula a alça, a única coisa assim que me incomodou foi isso, se aqui ficar mais arriadinho, acho que acredito seja o modelo do vestido, ele não chega a marcar tanto, porque ele tem esses tulis, só que eu pedi P, eu pedi pra, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, pra vocês poderem ver, eu não ficar me levantando tanto, eu pedi número 36, gente, eu podia ter pego 38, pra ficar mais confortável, né, porque ele é muito curtinho, mas com uma intenção, é usar no verão, gente, se eu abaixar assim, eu mostro tudo, ó, a minha caçinha aqui também, tá muito curto, tá muito curto, eu gosto dele de frente, e gosto dele de costa, mas eu não gosto dele de lado, porque fica quase tudo mesmo, vamos aqui, ó, porque o peito tá maracujinho, maracujazinho, murcho, né, aqui ficou uma salienciazinha, a mais, do que eu já tenho por causa do paninho, tá vendo, que eu pensei que ia disfarçar a barriga, mas não disfarça, tá vendo, agora ele dá um popozão, ó, e a cor também, eu amei, o tecido, é incrível, ele dá uma cinturada, tá vendo aqui, ó, eu acho que eu amei mais o rosa do que esse, eu não sei, eu tô com dúvidas, pessoalmente aqui, tá muito bonito no vídeo, eu não tô gostando, acontece, né gente, acontece, vou encerrar o vídeo por aqui, com essa cara da derrota, assim, porque eu vou gravar um vídeo de maquiagem, e eu fiquei com medo de me maquiar, provar as roupas, manchar tudo de base, gente, pra sair base de roupa é babado, vocês sabem, deixa o likezinho no vídeo, se vocês querem mais vídeo de comprinhas, já achei, se inscreve no canal, preste atenção se você é inscrito, porque às vezes o YouTube, ele tira a inscrição da amiga, então você tá sempre olhando, se você ainda continua inscrito, beleza? Um beijo enorme nessa boca de vocês, e até o próximo vídeo!